Então hoje em Embaixada a gente vai ver sobre os nomes próprios, nomes próximos de pessoas locais ou qualquer natureza, sendo portugueses ou aportuguesados, tem regras estabelecidas. Para os direitos individuais a pessoa pode escrever como ela quiser o nome, se não, se não é a pessoa que está escrevendo, se a outra pode escrever do jeito que está na regra. Por exemplo, tinha um jurista baiano, se chamava Rui, que escrevia com Y, só que aqui é Rui, se escreve com I, porque não tem nome com Y aqui em português. Então as palavras do nome de estrangeiro viram aqui para o vulgar, menos os que já eram, por exemplo, Bahia, Bahia já é daqui com H, e se os compostos e derivados fica normal. Então, baianos não é com H, é com I, normal. Situação gráfica, apostrofilia usado para os casos seguintes. Indicar a supressão de uma letra por causa da metrificação de uma poesia, então croa em vez de coroa. Esprança, frisar, parece até português. Estar, croa, esprança, frisar. Também para pronúncias populares, teve indicar a supressão de vogal por causa que usa o D, para não ser copo da água, ele falou copo d'água, ou galinha d'água, mãe d'água, pau d'água. O emprego de apóstrofe, esses casos, restringindo-se o emprego do apóstrofe, esses casos, cumpre, não se use dele em nenhuma outra hipótese. Não será empregado. As contações das preposições de e em, por exemplo, dum, duma, num, numa, d'algum, d'alguma forma. Nas combinações dos pronomes pessoais, mo, ma, mos, mas, totas, totas, e assim por diante. Nas expressões vocabulárias, que se tornaram, por exemplo, que são assim mesmo, desarte, não é des, apóstrofe arte. Desarte, destarte, omessa, tarrenego, e assim por diante. Expressões de uso constante e geral na língua vulgar. Co, qua, ca, cos, ca, com o, então, plo, é, é, plá, plos, plás, e pra, também não vai se usar.